Considerando a legislação previdenciária do Estado de Roraima, Lei Complementar Estadual nº 054-2001, julgue o item a seguir. O dependente inválido maior de 21 anos perde a qualidade de beneficiário, quando cessada a sua invalidez. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 18. A perda da qualidade de dependente, para os fins do regime próprio de previdência estadual, ocorre, inciso V, para os dependentes em geral, a, pela cessação da invalidez ou da dependência econômica e financeira.